Onde está o teu encanto? Eu estive ali e não senti Não queria lembrar Não queria o motivo do meu pranto No entanto, canto é como se morresse em mim A magia do que me queria tanto Foi apenas uma noite e uma manhã Lá 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 Lamentação impaciente que se calou Como numa penitência Lá 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 Pesada, insistente, solidão Tudo porque a paixão não cresceu Canto apenas um momento triste Um problema que é meu E a minha razão Esqueceu que tudo não existe Não queria aquele luar sem nós Porque a beleza sem você É triste dó Dó Uma noite sabor hortelã Que adoçou a minha boca A vida inteira Corpo branco com pele de luar Lá 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 No espelho refletido De perfeita maneira Foi apenas uma noite e uma manhã Uma noite sabor hortelã Foi apenas uma noite e uma manhã Uma noite saborosa Apenas uma noite foi Foi uma noite 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 Foi uma noite